Jim Autossom, aqui a mídia é completa. Apoio Jim Autossom Jim Autossom Jim Autossom Jim Autossom Jim Autossom Jim Autossom Você vai curtir essas músicas Exclusivas E a carretinha de noção Tocando pra você Só na pancada, negão No one can bring you down I'm gonna take you high Take you high I'm gonna take you high I'm gonna take you high I'm gonna take you high Silence will fall in the storm Silence will fall in the storm A flower to blow makes no sound Grand many wishes Follow the flow, come on Alô, meu parceiro, Fernanda Paipa É de 9 e 9, Luiz Maranhão, pra todo o Brasil Carretinha, sem noção Silence will fall in the storm We turn into rainbows We cut and go We cut and go We cut and go We are crazy We are crazy We are crazy We are crazy Abração, meu parceiro, meu parceiro proprietário Manuel Vamos curtindo, pai Vamos nessa, pai Vamos lá Toma aqui, toma aqui, toma Bang! Bang! Se inscreva. 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 Not Burton. Ô prescriva. Toma que toma que toma. Alô parceiro Elielse. Bota O golpem apilar viva pra cara. Alô também pra mostrar aqui, ó E o Zé Fimpariedades Nossa amiga Josélia Alô, Valdeia La Bodega Rádio 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 Tchau, tchau. Olha o meu parceiro DJ, Rafael Silva, vídeo oficial da Carretinha Sem Nação. Coração, pai. Vamos nessa. Vamos pegar, vem dançar. Vamos nessa. 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 Balançado. Vamos nessa. 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 Braço Erstley também. Eu dou tudo um abraço também aqui pro cara. Lucas. Acaba sem vergonha. Vamos lá. Bora ver. Essa ideia é agressiva também Meu parceiro vem Outro CD1 tá metido também E aí CD Carretinha, assinação Você dançar, curtir Como é que é? Tchau, tchau 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 Vamos nessa aí, ó Só as melhores pra você CD e carretinha sem noção Meu parceiro proprietário, o Manuel Tá com a gente Tá com a gente Obrigado meu parceiro, o Manuel Pela confiança e pela credibilidade Vai tu vai da sopa, vai pro senhor Vem Vamos nessa Vamos lá, vai, vai embora Vai, vai, vai Acesse e confira Youtube.com com barragem alto som Vem, vamos lá, vai I cei, poxa, vai I cei, poxa, vai Bye, vai, vai Vem, vamos lá Vem, vamos lá Vem, vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E ainda a final, polícia! É o CD da Carretinha Sem Noção! Bora, Manoel! Lembrado pra ser o proprietário! Dá de parabéns aí pelo projeto! E aí? Como é que faz? Vai! Balaçando! Boa jeito! CD, Carretinha! Não sei noção! Tá, tá vendo? Boa jeito! Vamos nessa! Bota, vamos balançar, pai! Seja junto! Vamos lá! Vem pra cá! Vem! Vem! Música Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Só na pressão, pai Valeu, hein, parceira, Fernanda Paiva Passei também, vereador É o time do povo Passei também, vereador É o time do povo Passei também, vereador 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 Passei também Passei também Passei também Passei também, vereador